O que é que aconteceu? 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 O que é isso agora do movimento, mano? Eu falei isso, eu falei isso. Oxi! Meu irmão, eu sou um cara onçado. E se fosse uma ruína que pegava, maravilhado? This is how not to fight Ochi Kachi. Ah, puta que pariu! Eu tô sentindo que eu tô bom pra caralho, mega! Sim! Oh, filho! Magoé, não foi, amor? Magoé! Tá começando o jogo... Superimposo! Fica, mas tá doido, pô! Pior do que ele, só é doido dele! Rapaz, meu irmão! Para com isso, pô! Para com isso, velho! Pega essa caixa na boca, filha da p***! Fendeu aí? Começou, louco! Pega aí, pegou! Aí só pegou na boca, hein! Oh, foi, Mauro! Me perdoa, me perdoa! Pode vir! Pode vir! Pode ficar bolado, pode ficar bolado, que aí é normal! É normal! O pai aqui é do caralho, hein! O pai aqui sabe chutar na cabeça e a galera não sabe como é que se defende! NÃO! Eu sou o nome do canal! Eu vou lhe pegar, pokémon! Oh, eu tiro o baço pelo meio da cara! Reformada assinou! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vamos fazer uma baguncinha aqui? Não dá pra tu não, hein! Vamos no pai do vidro! Você agora assinou o atestado de óbito, hein! No pé do vidro, filho! Relaxa! Calmaria, calmaria! Pega aí, agora na boca! Pega aí, agora na boca! Saiu o queimpa! Pega ele, pega ele! Não vai dar não, velho! Não vai dar não! Bota pra cá pra apanhar, otário! É filho de corno! Tô tentando, amigo, mas não dá não! Aqui no queixinho, no queixinho! Vou morrer, pô! Vou morrer! Eu sabia! Vamo lá, filho! Vamo lá que eu empolguei, hein! Aqui é a bomba da paixão! Tá a bomba da peste, velho! Tô só no pó, hein! Finalizar o lentário! É teório de... desgraça! Adeus, buddy! Vamo lá, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Vai se machucar, Megan! Ei, ei, traze o bizerro, que bagulho vai ser zona, velho! Eu aprendi um golpe novo, véi Aprendi um golpe novo, hein Caralho, o bicho é uma versatilidade Tá perto, meu irmão Se todo mundo fosse assim, ele tava fodido no universo Eu não quero bater, eu quero agredir, ser roubado O bicho tá construído, pô, só pode Satanás habita no corpo desse ser Com a mão sabor, hein Toma aí na boca, bicho é do seu otário Toma aí na boca Esquisito, né Toma aí, estoura, homem Pega aí essa brincadeira Sobre isso, um tapinha de quenga Vamos lá, aquela bicuda que todo mundo gosta Que todo mundo adora Você abaixou na hora H, na hora da paixão Agora ele se quebra comigo Vê se tu pega aí na boca Pra que essas raiva, meu lindo Agora é mulher, agora não tem brinquedo Agora é só agressão Esse cara é juvenil, é criança ainda Eu não consegui dar uma pisadinha ainda, velho Na cabeça, porra, aqui, eu não creio Mas esse cor estimula O moreno tá ignorando, pô, cara O que é isso, moreno? Você não é assim, tem o camo moreno Pisa pé Acabou, é na cabeça Vamos lá, rapada seca Vamos lá, vamos, vamos, vamos pra rapada Bora, 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 amigo Vamos secar o maluco do pedaço Bora, 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 amigo Pega aí, eu vou na boca Pega aí, eu vou na boca Calma, baby Pega aí também, ó Zé da manga Meteoro de... E aí, como é que vai ser? Pra se foder, meu, que é baculejo Que é isso, meu filho, calma A minha perna é desgraçada do diabo Chega! Chega! E aí, você é doido? Você é pichurubo? Você é pichurubo? Você é assim Vou te comer Café, chá Calma, chachoto Não fique morado, não Que o bagulho aqui tá pesado, hein Pega essa caixa na boca Cara, toda a pancada dele Eu defendo e fico broco Eu não aceito, não Eu tô doido Vamos se bora que eu tô maluco Para, filho Para, filho Zapado, ó Caralho, o que é isso? Duplo carpado do Twitch Oi Temos pastel de queijo Carne, frango, balu e pizza Por que fazer isso? É o maruco fazer isso? Aqui, capoeira mata um Era pra ter pegue isso aí Descassado Só aquela bicudinha Não, não Não faz isso, não Para, filho Filho Magoando, foi, amor Que é o Kitty Amor Ele não é desse planeta Ele não é desse planeta mesmo Pega aí, pisapé Carabicuda que todo mundo gosta Que todo mundo adora Ah, tô cansado, véi Tô negra Sim Oh, filho Pessoa errada aqui já, hein He, he Fez o pincel Juiz Cadê o Juiz Essa merda Vai, apanha, apanha Para, filho Para, filho Oh, filho Mas foi, amor Amor Que é o Kitty Ele não é desse planeta Ele não é desse planeta mesmo Eu sou o melhor Eu sou o maior Eu sou o top gift Eu aqui, eu me respeita Eu dei 300 sumos de presente Eu tô aqui, ó Olhando aqui Falando Você é um otário Pau no cu Filho de rapariga Obrigado por isso O quê? Vamos ver, né, Caio Eita, porra Deligiosa Vamos ver como é que vai ser Esse negócio aí, né Filho de rapariga Obrigado Run away Ei!